E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre robôs nas apostas esportivas. O que é que eu acho, o que é que eu não acho, pra que serve, pra que não serve, funciona mesmo, me dá lucro e como é que faz pra ter um, né? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo isso, beleza? Mas antes, quero pedir que você deixe o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza galera? Vamos lá, né? O que é que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje? Vou falar minha experiência, é claro. Eu tenho uma certa experiência com apostas, eu tô nesse meio aí há 5 anos, né? Conheço vários apostadores, conheço alguns tipos de robôs também, já usei alguns. E eu vou falar minha opinião, né? Minha opinião é minha opinião, você tem a sua opinião, você faz suas apostas de maneira diferente. Cada um tem uma maneira de analisar o jogo, cada um tem uma maneira de apostar, cada um tem um perfil. Tem um cara que é mais trader, tem um cara que é mais panter, tem um cara que é mais agressivo, tem um cara que é mais conservador, tem um cara que trabalha muito mais as estatísticas, tem outro que é mais subjetivo. E no meu ponto de vista, apostas esportivas não é só fator estatístico não. No meu ponto de vista, apostas esportivas também tem subjetividade. No meu ponto de vista, o apostador que é bom mesmo, ele tem um certo feeling ali nos jogos, nos times, nos jogadores, né? E como é que a gente consegue colocar isso no robô, né? O robô é mais estatístico, a gente, no robô, o cara vai automatizar alguns padrões estatísticos de alguns cenários de jogo e aí ele vai dar um alerta pra você e você vai ver aquilo ali, se você concordar ou não, você faz a aposta ou simplesmente todos os alertas que você receber, você vai replicar na sua banca e você vai fazer suas apostas, né? E esses robôs, eles não são de graça, os robôs são pagos, né? Então, no meu ponto de vista, robô não tem diferença nenhum pra grupo pago de tips. Do mesmo jeito que o cara vende um grupo pago de tips, eu não sei qual sua opinião sobre isso, mas ele também vende robô. Eu vejo muito cara por aí falando assim, Ah, eu não tenho um grupo pago, eu não cobro, né? Mas o cara vende robô, então tá fazendo do mesmo jeito. Eu acho que é a mesma coisa, não se diferencia em nada, né? O cara que vende robô, ele tá vendendo ali o padrão de apostas que ele encontrou. Só que de uma maneira mais simples, né? Pra ele ele não tem trabalho, ele só teve trabalho pra montar o robô, pra construir, comprar o serviço e distribuir pra galera, ele acaba recebendo por isso. E muita gente tem um marketing agressivo em cima dos robôs. Muita gente fala que agora você não vai precisar mais fazer apostas, você só vai replicar as apostas do robô e você vai ser lucrativo nas apostas. Agora o robô tem uma taxa de acerto de 99%. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Não é tão simples quanto o pessoal vende. O pessoal vende muitas ilusões, em muitos casos. E não só em robô, mas em grupos e cursos e muito mais. Então, se o cara tá vendendo facilidade pra você, já comece a desconfiar, porque não é tão fácil assim não. A margem de acerto não é tão alta quanto eles dizem, né? E você tem que se tocar nisso, você não pode ser burro de cair nesses contos aí, porque não é tão simples assim não. Muita gente vende porque quer vender e vem de ilusão de falar que é fácil. Mas não é tão fácil assim não. Então, o que é que muita gente fala? Eu vou fazer um robô, você vai comprar um robô e ele vai te alertar quando o jogo estiver propício a gols. Beleza, né? Se ele estiver configurado ali na odd, na odd boa ali de 1,80 a 2,20, pra quando chegar essa notificação, cara, maravilha! Isso vai te dar um suporte muito grande nas suas apostas. Eu mesmo, eu utilizo um robô desse tipo, né? Que me dá um suporte de quando o jogo tá com cenário pra gols. Eu coloquei lá, por exemplo, Se o jogo saiu seis escanteios, se o jogo teve seis finalizações no gol, se o jogo teve seis finalizações pra fora do gol, se teve tantos ataques perigosos e o jogo tá numa quantidade boa de minutos ainda pra terminar, Então, esse jogo, é bom ficar atento porque o jogo tá propício a gols. Isso me dá uma base estatística pra eu analisar o jogo e filtrar ali e saber qual a minha base subjetiva, né? Com a minha análise subjetiva e meu feeling, é, realmente, o robô tá certo. Esse jogo aqui tá propício a gols. Tá saindo finalização, tá da hora. Os times estão com muita posse de bola no setor ofensivo. Então, realmente, esse jogo tá propício a gols. E a média de gols das equipes é alta. E até agora não saiu nenhum gol. Então, esse over 1 tá muito interessante. Esse over 1,5 tá muito interessante. Esse over 0,5 tá muito interessante, né? Eu acho muito interessante a utilização do robô pra isso. Eu utilizo dessa forma, né? E eu recomendo vocês também terem um robô pra fazer dessa forma. Agora, falar que robô vai mudar a cenário das apostas, não vai porque não mudou até hoje, né? Acho que pode ser que futuramente, daqui a dez anos, tudo seja feito por robô. Mas robô existe, não é de hoje, não, né? Pra vocês terem noção. A gente tá aqui, eu tô gravando esse vídeo, dia 9 de janeiro de 2021. Desde 2016, 2017, existe esse negócio de robô. Só que, o que é que tá acontecendo? Muito mais gente está tendo acesso à construção de um robô. Muito mais apostadores estão construindo robôs. Estão vendendo com muito mais facilidade. Você tá vendo muitos influenciadores divulgando, você tá vendo rodar tráfego pago aí. Você tá vendo caras que têm certa influência nas apostas falar sobre isso. Então, isso tá sendo cada vez mais comum. Mas, isso não mudou o cenário das apostas até hoje. E fique sabendo que não é tão fácil quanto eles dizem assim. Beleza? Robô é mais pra te ajudar. Te dar uma base estatística, porque, do meu ponto de vista, a aposta não é só estatística. É subjetiva também. É um pouco de feeling do apostador. Então, você unindo os dois, fica bacana, fica top pra se trabalhar. E, como eu falei, essa é a minha opinião, né? Coloca a sua aqui nos comentários. Desculpa se eu ofendi alguém, né? Cada um entende como quer. Mas, esse é meu ponto de vista. E, fico aberto ao seu também. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.